Saiba o que você está ouvindo, uma série original Galo Frito. As seguintes músicas não foram alteradas, apenas traduzidas. Aham, é minha merda, toda mina bate o pé assim. Algumas vezes eu passei por isso, então isso não vai acontecer de só. Porque eu não sou uma puta, eu não sou uma puta. É minha merda, é minha merda. É minha merda, é minha merda. Essa merda é banana, be, ai, 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 ai. Essa merda é banana, be, ai, 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 ai. Hum, sente o cheiro, você sabe que cheiro é esse. Isso mesmo é dinheiro. Vai lá, esfrega o pau nessa merda. Esfrega o meu pau em merdas, caras. Esfrega o meu pau em merdas, caras. É como um sonho real, estou vivendo o sonho. Esfrega o meu pau em merdas, caras. Esfrega o meu pau em merdas, caras. Esfrego meu pau em merdas, caras É como um sonho real, estou vivendo um sonho Esfrego meu pau em merdas, caras Gato, riso, madeira e astóxico Gato, rato, alinhantes como coprinho Senhoras e senhores do caminho Esse é meu ataque de chocolate Merda, eu tô pisando no coração desse aqui Os encariados roubando o coração desse aqui E olha enquanto eu grave Comeu jantar na banheira Depois vou no futeiro Vendo gente estranha, fodendo Isso não me deixa nervosa Qualquer coisa eu tô inquieta Já dei voltas e já vi de tudo Chego em casa na larica Como todos os bolinhos Vomito na banheira e vou dormir E bebi todo o meu dinheiro Tem gosto de solidão Cê foi embora e tem que ficar chapada O tempo todo pra te tirar da minha mente Progada o tempo todo pra te tirar da minha mente Legenda Adriana Zanotto